Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 14 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você pode se sentir um pouco lento ou indisposto esta manhã, querido Escorpião, enquanto Sol e Netuno continuam a se alinhar nos céus. Tente não se preocupar em colocar uma fachada para qualquer outra pessoa agora, direcionando seu foco para encontrar seu centro e permanecer no chão. Enquanto isso, a Lua começa sua jornada através de Virgem e do setor de seu mapa que governa a comunidade, encorajando você a interagir com pessoas que pensam como você. Boas vibrações fluirão quando Luna mandar um beijo para Vênus esta tarde, ajudando você a encontrar apoio em sua esfera social ou grupos de interesse especiais. O dia parece ser um pouco exigente de você. Você não pode se dar ao luxo de deixar nada ao acaso ou confiar em mais ninguém, exceto em si mesmo, mesmo para o trabalho trivial. No entanto, o dia terminará com ótimas notícias, que esperamos recompensá-lo com todos os esforços que você tem feito. Os investimentos emocionais valerão a pena hoje, querido Escorpião, pois o Sol de Sagitário manda um beijo para Saturno. Alcançar os entes queridos trará estabilidade aos seus laços, portanto, certifique-se de se apoiar no seu lado social. Enquanto isso, a Lua de Leão se conecta com Kiron, permitindo que você suavise quaisquer ondulações que possam ter se manifestado em sua esfera profissional. Uma doce troca entre Luna e Marte o ajudará a explorar seu poder pessoal esta noite, especialmente quando se trata de cortar laços com aquilo que não lhe serve mais. Cuidado com atenção em sua vida amorosa mais tarde esta noite e tente não ficar ansioso se for difícil encontrar seu amor. Hoje é sobre grandes ideias e, mais importante, compartilhá-las e escolher novas. Você e seus amigos devem lançar seus melhores pensamentos e ver o que acontece com eles. Os trânsitos de hoje tendem a destacar áreas de sua vida onde você precisa de mais realidade ou inspiração, querido escorpião. Com uma solução parecendo mais fora de alcance do que o normal, os problemas podem pesar sobre você temporariamente. Você pode precisar de algum tempo para chegar a um headspace mais claro. Pode haver tentações de fazer uma nova compra ou experiência sem considerar as consequências, e é melhor manter essas tendências sob controle. Se você está passando por uma pausa na motivação, provavelmente é temporário e pode ser um sinal de que você precisa de uma pausa ou outra forma de refresco. Evite conversas importantes ou assinaturas na linha pontilhada até que o nevoeiro se dissipe. É melhor não agendar demais ou se comunicar impulsivamente. As questões financeiras podem ficar escorregadias graças ao nebuloso confronto de hoje entre o sol em seu setor financeiro e netuno alimentado por fantasia em sua indulgente quinta casa. Se você tiver dificuldade com valores absolutos, basta estabelecer alguns limites de gastos. A partir daí, cabe a você cumprir luz. Resista à tentação não se colocando no caminho do mal. Fique longe de seus empórios de compras favoritos, especialmente aqueles em liquidação. Agora é a hora de aumentar a famosa força de vontade de escorpião. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente não analisar demais, escorpião. À medida que a lua ingressa em virgem hoje, você pode se sentir mais hiperconsciente de sua maior comunidade de trabalho, amizades profissionais e aspirações. Como o Sol em Sagitário também forma quadratura com Netuno em Peixes, pode haver esse distanciamento ou ilusão em torno do valor de suas oportunidades de buscar algo mais gratificante emocionalmente. Algo dito ou discutido pode fazer com que você reconsidere seus aspectos profissionais. Tente não cair em uma paralisia de análise durante os trânsitos de hoje, concentrando-se em tudo o que o fará sentir-se seguro e feliz no trabalho. É hora de bater um papo com as pessoas mais próximas a você sobre questões financeiras, escorpião. Se você está querendo dizer algo, mas expressou relutância em fazê-lo, então não há melhor momento para fazê-lo do que hoje. Quaisquer momentos desafiadores devem permanecer equilibrados sob essas energias universais e você também descobrirá que sua voz está mais forte do que o normal. Se você precisa convencer alguém de sua maneira de pensar, agora é a hora de fazê-lo, escorpião. Não duvide de si mesmo e não se segure. Se você acredita em algo, vá em frente. Números da sorte Seus números da sorte para 14 de dezembro são 1, 10, 25, 36, 41, 36 Amor diário Não balance o barco ou tente o universo hoje, escorpião. Infelizmente, você pode se sentir no centro do campo de batalha com sua namorada sobre finanças. À medida que o poderoso som incendeia sua segunda casa solar de riqueza, ele cruzará espadas em um quadrado com um netuno inútil que está uivando como um lobo raivoso em sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e namoro. Segredos, mentiras, enganos e jogos estarão em todos os lugares que você for. Para ser honesto, seria melhor desligar o telefone, ler um livro e ir para a cama cedo, em vez de alimentar o drama que o espera. Você e seu amante podem perceber que nunca chegarão a um acordo sobre receitas e despesas. Hoje vai exigir algum trabalho de você ou da parte do seu parceiro. Qualquer um de vocês estará em uma situação menor na qual precisará da ajuda de seu parceiro para sair da situação. Também pode ser o contrário. De qualquer forma, é uma coisa boa acontecer ultimamente, vocês dois não têm tido tempo para ficar um com o outro. Portanto, esta situação irá ajudá-lo a interagir, criar um melhor entendimento entre vocês dois e ajudar seu relacionamento a crescer. Além disso, ajudará você a reconhecer os pontos fortes e fracos um do outro, o que ajudará a um melhor vínculo. Vocês dois têm personalidades semelhantes. Ambos acreditam na atração instantânea e na compreensão posterior do estilo de amor. Você está ficando estável em seu relacionamento. Vocês dois têm muita energia que transparece em seu relacionamento, pois vocês dois não acreditam em ir devagar. Tudo sobre o seu relacionamento é rápido, louco e selvagem. Talvez seja por isso que seu relacionamento tem aquela faísca aventureira diferente de outros. No trabalho. O dia terá um começo marcante. Você pode receber uma promoção ou uma nova atribuição e os mais sortudos podem receber oportunidades maravilhosas para um novo emprego. Palavras de seu trabalho árduo se espalharam e você estará acolhendo prêmios por isso. As finanças parecem melhorar à medida que mais renda fluirá. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A Lu está em Leão e na sua décima casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que mais te chame para ser o que você faz de trabalho, trabalhe nisso à parte, mesmo que por hobby. A Lua também está em quadratura com Urano na sua sétima casa, enfatizando a importância de suas parcerias com as pessoas com quem trabalha e como elas podem ajudá-lo a chegar onde desejem sua carreira. Saúde Você vai desfrutar de excelente saúde hoje. No entanto, é preciso ficar atento à saúde de seus familiares. Você pode ter que cuidar de um deles durante uma doença menor. Você também precisa perceber que sua saúde física depende em grande parte do seu bem-estar mental. Ir para massagem relaxante ou aromaterapia pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua boa saúde agora. Um impulso de motivação ajuda você a fazer as coisas e assumir o comando hoje, escorpião. Este é um ótimo dia para se concentrar em sua saúde física, pois exercícios e alimentação correta aumentarão suas vibrações. Comece o dia com uma forma de cardio, como o kickboxing, para dar ao seu corpo equilíbrio, harmonia e mais energia. A calcita laranja é um cristal que amplifica a confiança, limpa a energia e promove a descontração. Mantenha um pedaço de calcita laranja no bolso esquerdo ou na bolsa para estimular a autoconfiança e a motivação. As algas marinhas são uma excelente fonte de iodo e ficam deliciosas com molho de soja e gengibre. Tente fazer uma salada de algas marinhas para um deleite saboroso que melhorará sua saúde, escorpião. Família e amigos. O amor está no ar. Se você é solteiro, há grandes chances de conhecer alguém e se apaixonar violentamente hoje, mas esteja ciente de que, embora você seja adequado, precisará de ajustes para permitir que o relacionamento se torne duradouro, e não apenas passageiro. Gostar. Os casais vão desfrutar de um tempo romântico muito necessário juntos. Este pode ser um dia realmente fantástico para fazer muito trabalho. Desculpe, sim, este é um horóscopo do amor e é isso que você veio procurar, mas as estrelas estão apontando sua atenção em uma direção muito diferente, então podemos também esclarecer a imagem e endireitar tudo. O sol primordial entrou recentemente em sua segunda casa de renda e bens materiais por quatro semanas, então sua atenção estará voltada para assuntos bastante mundanos por enquanto. Em vez de tentar forçar essa energia, você também pode seguir o fluxo, porque ao longo do dia a lua, atualmente passando por sua décima casa de trabalho e carreira, alcançará os céus para formar um aspecto harmonioso com o sol e realmente sublinhar as vibrações produtivas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.